Se está soprendo, vem correndo No braço de ventela No ar de mar de estrelas Só tem pernas de chamar Se está soprendo, vem correndo No braço de ventela Eita, meu Deus! Era ali que não tava começando No ar de mar de estrelas Só tem pernas de chamar Se está soprendo, vem correndo No braço de ventela No ar de mar de estrelas Só tem pernas de chamar Se está soprendo, vem correndo No braço de ventela Se está soprendo, vem correndo No braço de ventela